Oi Aloares, então estamos diretamente da Secretaria de Segurança Pública ao vivo aqui novamente para falar com o delegado Danilo Nunes, ele que vai explicar para a gente sobre fraudes também relacionadas a benefícios sociais que aconteceram lá em Lusiânia. Delegado, como funcionava na prática esse esquema criminoso em que envolvia uma associação criminosa com empresários, políticos da região e também servidores públicos? Boa tarde, então as informações sobre as ilegalidades chegaram na DECOR no início deste ano ainda, onde nós recebemos notícias de que pessoas que não faziam a jus ao benefício, não cumpriam os requisitos para serem contemplados com benefícios sociais do programa Habitar Melhor, do governo estadual, estavam sendo contemplados e pessoas também ligadas a agentes públicos, servidores públicos e privados e empresários, que também não cumpriam qualquer requisito para serem beneficiados pelo programa, estavam recebendo os valores desse benefício. A investigação foi se aprofundando e nós detectamos um verdadeiro grupo criminoso, uma teia criminosa, especializada em fraudar o sistema da Agência Goiana de Habitação, da AGEAB. Uma associação privada na cidade de Lusiânia acabava por praticar fraudes no sistema da AGEAB e propiciar o cadastramento de pessoas que não cumpriam os requisitos para serem beneficiados pelo programa, mas também o não cadastramento, a não contemplação de pessoas que faziam jus e que tinham sido cadastradas, mas não contempladas. Nós detectamos aí que por volta de 300 benefícios teriam sido liberados de maneira irregular e também é quase aí que totaliza quase um milhão de reais alocados de forma indevidas para pessoas que não cumpriam aí os requisitos exigidos pela lei. E aí como que fica agora com tanto prejuízo, né? Porque vai esse tanto de gente aí, a polícia acredita que possa ter até mais do que isso, do que já foi apurado. E esse prejuízo como que fica agora para poder ressarcir os cofres públicos? Perfeito. Nós estamos aí detectando todas essas pessoas que receberam esses benefícios, né? Nós temos aí no meio empresários que possuem uma renda considerável, né? De um benefício que seria assim liberado em tese para pessoas de baixa renda, né? É, parentes de servidores públicos foram beneficiados, né? Pessoas vinculadas aí a personalidades influentes e proeminentes na região teriam sido beneficiadas por esse programa. E agora nós vamos fazer o apurado de tudo isso e verificar o real montante desse prejuízo. Mas nós já de antemão conseguimos verificar que aproximadamente um milhão de reais em benefícios sociais do programa Habitar Melhor teria sido aí irregularmente empregado, né? Para pessoas que não faziam o juiz ao benefício. Delegado, e diante da investigação, o senhor conseguiu apurar alguma coisa em relacionada, assim, por exemplo, aquela troca de favores, que geralmente acontece muito, né? Quando tem esse tipo de denúncia, a pessoa vai ali e consegue um benefício, às vezes nem é do perfil para poder conseguir, mas aí é uma troca de favores ali em relação principalmente à política? Sim, como eu falei, pessoas bastante influentes na região, proeminentes no local, que tinham acesso com a associação privada responsável por operacionalizar o programa em Lusiana, eles conseguiam aí arregimentar pessoas de seu relacionamento, de seus laços de amizade, inclusive, e também pessoas que tinham favores como empresários locais, é que aparentemente não teriam qualquer condição, né? Assim, não teriam respaldo financeiro, a sua renda, né? Não justificaria o recebimento de um benefício social que seria para pessoas carentes. Então, tinha, sim, essa aproximação de pessoas com laço de amizade com pessoas influentes da região. Obrigada pela sua participação. Oloares, é com você. Pois é, e não adianta o camarada ficar xingando o político, política é ladrão, política é isso, política é aquilo, mas ele acaba participando de corrupção, mesmo sabendo que não tem direito, é dono de empresa, aquela coisa toda, tirando o benefício de um pobre que precisa de uma habitação. Ou seja, é preciso mudar, não é só o político, não. O político é fruto da nossa sociedade, é preciso mudar, é o pensamento da sociedade em relação ao tal do se dar bem. Obrigado, Vioriane. Parabéns à polícia.